Bem, beleza? Eu sou o Velberencio, estou aqui para conferir com vocês como que ficou Ace Attorney Apollo Justice Trilogy, segunda trilogia da série Ace Attorney que está saindo para Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One e PC. Nova geração está disponível também através de retrocompatibilidade. Essa série de Teste Adventure da Capcom fez um bom sucesso lá dos antigos portáteis da Nintendo e está durando até hoje. E agora a Capcom está relançando esses jogos antigos através de uma coleção em HD para plataformas modernas. Infelizmente os jogos não tem tradução para o português. Tem uma porrada de idiomas aqui, menos português, português não tem. E é um jogo totalmente baseado em texto, então para quem não entende inglês não faz muito sentido jogar isso daqui, beleza? Mas para quem entende é uma série bacana, eu joguei três jogos desta série, inclusive o primeiro do Apollo Justice, me diverti para caramba. E na versão do Switch, que é a que a gente vai testar agora, tem uma boa vantagem que dá para jogar só na tela de toque. Eu experimentei aqui, dá para ser só na tela de toque mesmo, o que deixa assim a experiência que a gente tinha no DS, né? Que no DS dava para ir só na telinha de toque, ficava bem mais confortável jogar isso. Vamos dar uma olhada então como que está o pacote no Game Select Museu. Então tem os três jogos da série Apollo Justice aqui, beleza? Já vou dar uma explicadinha para vocês trocar o jogo. Este daqui é o primeiro, o segundo é o Dual Destinies, que já tem algumas animaçõezinhas um pouco mais avançadas. Dá para selecionar tanto o jogo quanto os capítulos, beleza? Se você quiser, que cada episódio é um caso, né? Se você quiser escolher um ponto específico aqui, você pode fazer isso também. E a terceira parte, Spirits of Justice, beleza? Fora isso daqui, também tem, vamos ver, eu não tinha visto ainda, os costumes, as roupas, né? Que dá para trocar a skin dos personagens, então vamos ter dois para cada aí nos jogos que são em 3D mesmo. Deixa eu trocar aqui, esse, esse e esse, beleza? E fora isso, a gente também pode... Aqui, a sessão de museu já disse que tem spoilers, beleza? Então tem a orquestra, que vai ter algumas trilhas sonoras com os bonequinhos animados ali, enquanto a gente curte as músicas do jogo. Biblioteca de arte, como falou, tem spoiler para um caramba aqui, né? Até imagino, deixa eu ver... É, só de abrir não tem muita coisa não, beleza? Eles tem algumas artes bacanas aí, artes conceituais e pá. Para quem curte, vai ter os museuzinhos também, divididos por cada jogo. Estúdio de animação, que vamos ter aqui. Quem conhece essas cenas aqui, já deve ter visto algum meme desse atornei, né? Inclusive, tem até um bot de Twitter lá, que você pode acionar o bot. Quando tem pessoas discutindo, ele vai fazer um filminho, como se fosse uma discussão aqui de algum caso do Ace Attorney. É bem bacana aquele bot. Vamos sair daqui. Acolades? O que é isso? Não é produtora do Bubsy, não, né? Vamos ver... Ah, tá. Isso aqui são algumas informações do jogo. Não, não. São tipo conquistas. É, no Switch mesmo não tem conquistas, né? Então a gente desbloqueia algumas figurinhas aí jogando, beleza? É isso que a gente tem no museu. Vamos lá ver como que estão os jogos. Então deixa eu explicar pra quem não conhece a série Ace Attorney. Os três primeiros jogos são com o Fenix Wright, que é... Vamos ver, vai aparecer ele aqui. É esse que tá com o... Deixa eu mostrar aqui que fica mais fácil. Aqui. Esse é o Fenix Wright, o personagem dos três primeiros jogos, beleza? A gente começa com ele lá no início da carreira ainda e vai desenvolvendo. Envolvendo toda a carreira dele como advogado de defesa. Cada episódio é um caso que ele tem que defender. Então primeiro a gente vai fazendo umas investigações para conseguir provas. E no final, né? Geralmente na segunda metade do episódio. Aí é o julgamento onde a gente tem que ir apresentando essas provas pra tentar inocentar o nosso cliente. Os promotores, né? Que são, vamos dizer, os advogados de acusação. São meio que vilões do jogo. E os textos, os diálogos, os casos, as histórias são muito legais mesmo. Depois dessa primeira trilogia, que já saíram os três jogos numa outra coletânea da Capcom, saiu esse do Apollo Justice, que é um outro advogado, beleza? Que não tem uma relação direta com o Fenix Wright. Mas o Fenix Wright aparece nesses jogos também. Precisa jogar os Ace Attorney's do Fenix Wright pra jogar essa nova trilogia? Não é exatamente necessário, porque as referências que eles fazem dos jogos antigos, eles falam aqui, beleza? Eles deixam explicado. Se você começar nessa trilogia aqui, tá de boa pra você. Mas você vai pegar spoiler dos jogos antigos, beleza? Então, assim, se puder começar na outra trilogia, melhor. Aí, o primeiro jogo dessa série, ele foi ainda feito todo com... Só artes desenhadas mesmo, né? Mas os posteriores, eles foram feitos em 3D. Então, deixa eu dar uma olhada aqui no último dele, pra ver como que tá esse visual 3D na versão Switch e também na versão HD. Já mudei as roupinhas da galera. Essa personagem aqui, eu não conheço ela. E vamos ver juntos, então. Eu só joguei o primeiro dessa série do Apollo Justice. Mas agora eu vou aproveitar essa trilogia pra jogar o resto. Mas agora, as flãs da revolução estão tentando consumá-lo completamente. Mas coisas como revolta e revolução... ... ... ... São as coisas mais longe da minha mente quando eu primeiro cheguei nesta terra. Então, apesar de boa parte do jogo ser bem pé no chão, ele tem também algumas coisas meio esotéricas, que tem algumas amigas dele aí que é envolvida com espíritos, aparecem uns fantasmas aí também, sabe? E o Phoenix Wright, ele recebeu um amuleto, né, que tem aquele símbolo ali, que ele consegue ver quando as pessoas estão mentindo. Acho que foi no segundo jogo que aconteceu isso daí, lá do Phoenix Wright mesmo, né? Então, tem algumas coisas meio esotéricas, mas no geral, assim, ele tem mais um ritmo de história de advogado mesmo. Eu vou botar a culpa na criança, é isso aí, começo do episódio, então, geralmente mostra um crime, um assassinato, um roubo, alguma coisa assim, e a gente fica boiando no que vai acontecer, né? E aí começa a história, chegou aí nesse reino, então, está turistando aí, aparentemente, né? Com licença, senhor, que pássaro, ah, esse pássaro preto e... vermelho que está lá, né? Então, o Phoenix Wright estava turistando lá, na China apareceu esse menino misterioso, com licença, senhor. Você é o senhor Phoenix Wright? Quem é você? Ele é o Albi Argaide, ixi, sei lá onde que ele está, Urgaide. Ele é um monge em treinamento do templo, e muitos nomes aqui do jogo, eles fazem trocadilhos com o papel ou a personalidade do personagem. Diz que isso daí é uma coisa que acaba dificultando, né, para a tradução do jogo, por isso que eles não fazem tradução em português. Mas eu já ouvi essa desculpa antes, mas eles traduzem para várias outras línguas, tá? Então não é uma desculpa que cola, não. Inclusive, o nome dos personagens em japonês são totalmente diferentes do que a gente vê aqui. Por causa dos trocadilhos, né? Então eles mantêm os trocadilhos. Eu sou só... Ele falou, né, que se apresentou, que é um advogado que tem um pequeno escritório, Mas agora ele só está passeando num país estrangeiro. Nossa, mas esses jogos em 3D do Phoenix Wright eu não cheguei a jogar. É bem maneirinho as animações e tal, ficaram bem massa. Que os outros eram só aquela, né, só os bonequinhos parados assim. Tinha bastante quadro diferente dos personagens, mas era coisa parada, né? Aí eles colocaram um pouco mais de coisa, de animação em 3D, tá? Ficou maneiro, mas mantém o visual, né? Que é sempre assim as conversas. Então tem um cenário e a pessoa ali na tua frente conversando. Mas boa parte do jogo é praticamente um livro interativo com algumas partes point and click. A gente vai usar a cabeça mesmo, né? Nos julgamentos. Mr. Maya Maya é a... Se eu bem me lembro, é a advogada que ensinou, né? Que era a tutora do Phoenix Wright, ela morreu no primeiro jogo. É bem no começo do primeiro jogo, o Splendor é exatamente um spoiler. Ah, não, a Maya é a outra, é a irmã da... Que morreu. Daí, essa daí era assistente dele. Ele tá falando que a Maya é sempre preocupada com ele, porque os problemas o acompanham em qualquer lugar que ele vai. E é mais ou menos assim, ele tá passeando, aparece alguém aí pedindo ajuda dele e coisas do tipo, né? Então, assim, o começo do jogo, de cada episódio é mais ou menos isso daí, né? Mostra um crime, daí ele vai conhecer a pessoa que tá sendo acusada, depois tem que fazer investigação, normalmente interrogando as pessoas ou procurando coisas no cenário, tá? E aí depois vai pra parte do julgamento. Essa aqui eu pulei pro primeiro jogo aqui da trilogia, né? Que é o Apollo Justice. Então, só pra vocês verem como que é o julgamento. A gente vai pegar o testemunho, né? De uma das testemunhas e tem que examinar isso daqui. Eu não sei se eu vou me lembrar do caso aqui exatamente, mas vamos tentar. Porque desse daqui eu já tinha jogado, mas faz tempo, né? Tava lá no Japão ainda. Naquela noite, o cliente me perguntou, me pediu para jogar cartas. Estava frio, ambos os jogadores tinham chapéus. A vítima, ele jogava o tempo inteiro com a mão no pescoço. Então, a última... Ah, tá. A mão de carta tinha acabado, mas algo terrível aconteceu. Aquele homem voou na vítima e o estrangulou até a morte. Tá bom. Então, este é o testemunho, beleza? Esse daí é o... É o juiz. Esse é o advogado de acusação, né? O promotor. Essa daí era a vítima, Sr. Smith. Objection! Isso daí é ridículo, hum? Por quê? Porque o Sr. Wright não perde. Esse daí é o tutor dele. Esse daí é o primeiro caso, né? Então, ele vai ensinando a gente a jogar e ele é advogado também, né? Ele tem algumas evidências. Quais são as evidências? Uma mesa, né? Que ele tava jogando, beleza? É do exato momento do crime. Ele tá explicando as regras do poker aí, né? Então, que o juiz nunca sabe nem nada. Daí, como vão explicar pra ele, acaba explicando pra gente também os acontecimentos, né? Parece que a maior parte das fichas estavam do lado da vítima. Então, tá, né? A gente tem aqui a foto. Agora, a gente tem aqui. Mais algumas evidências, né? Agora, a gente pode ver, né? Cada frase da vítima e tentar... da testemunha e tentar encontrar alguma inconsistência para fazer a objeção. Esse aqui eu acho que é o caso que ele tá... O Phoenix Wright, ele tinha sido acusado de um crime, né? Aqui e o Apollo Justice que aparece para defender ele. Essa é a história do primeiro jogo. Então, estava frio, ambos os jogadores estavam jogando de chapéus, beleza? A vítima, ele jogou... Eu acho que é bom eu dar uma olhada aqui nas provas que eu tenho, né? Então, aqui é o relatório da autópsia da vítima. Que informações que tem aqui? A morte dele foi por volta das duas da manhã do dia 17. A causa da morte foi uma única batida na cabeça, né? O único golpe na cabeça. Essa aqui é mais uma foto. Acho que dá pra dar uma olhada nela. Detalhes. Ele estava de chapéu e... Bom, parece que foi com a garrafa, né? A gente já vai ver isso. A causa da morte é uma hemorragia cerebral, resultada por um trauma de contusão na cabeça. Ok. Uma garrafa de suco. De uva. Dá pra dar uma olhada aqui, beleza? O celular do Phoenix Wright, que ele usou para notificar a polícia. O primeiro andar do restaurante. Acho que não tem nada aqui pra investigar no celular. Opa! A gente vai ver o celular. O celular do Phoenix Wright. O celular do Phoenix Wright. O celular do Phoenix Wright. Bateria estava sendo segurada por uma fita. Mas da pilha ainda. Esse daqui não deve contar. Não pra essa parte, pelo menos, né? Corta. Tá bom. Tem uma outra foto dos dois aqui, paqueando. Esse aqui de boina, né, de toca, é o Fenix Wright E as fichas Então, né, eu acho que eu tenho um... Putz, pior que eu tenho que manjar um pouquinho de poker aqui pra entender isso Mas eu acho que o... A vítima, ela tava perdendo Eu acho que as fichas vermelhas valem mais do que as fichas pretas Vamos ver aqui A última mão acabou Uma coisa terrível acontecer Aquele homem pulou É isso aqui, isso aqui já tá errado, né Que a gente viu que a causa da morte foi outra Então eu vou apresentar isso aqui pra ela Calma aí, como é que faz aqui? Aqui Aí, hold it Mas o... Acusado nunca faria uma coisa dessa Ok Então, se você está dizendo... Qual é esta tática? Se possível, por favor Embase o que você está falando Por que ninguém faria isso em um jogo de poker? Talvez seja porque o acusado perdeu o jogo Normalmente as pessoas fazem... As pessoas são mapas perdedoras Então eles estão falando que o Fenix Wright atacou ele porque ele estava perdendo no jogo, né Só tinha três pessoas na sala na hora do assassinato A vítima, Chad Smith e o Fenix Wright Então se o Fenix Wright não é o assassino Eu te peguei, Orly Vamos ver aqui como que continua Tá bom, vamos ver O que é que ela quis dizer com esse negócio de ele estar sempre com a mão no pescoço? Ah, tá, tá Eu tinha entendido errado Ele estava com algum tipo de... De amuleto no pescoço Ah, tá, eu entendi Como eu falei, o Fenix Wright tinha um amuleto para detectar a mentira das pessoas Então ele devia estar usando isso daí para trapacear no poker Ah, tá Ele também não tinha entendido direito Mas é isso daí mesmo É o amuleto dele É, mas ninguém aí sabia o que esse amuleto fazia, né Então não conta Então tá Provavelmente nem foi explicado isso aqui nesse jogo ainda Tá bom, vamos apresentar então Eu tinha só... Que eu posso ficar interrogando ela para cada frase que ela fala Para pegar mais inconsistências, né Vamos pegar aqui o... A autópsia Vamos ver se rola essa Objection! Objection! Ah é? Ele estrangulou, você disse? Isso é estranho Bom, aqui nesse relatório mostra que a vítima morreu com um golpe na cabeça Agora, você realmente testemunhou este crime? Ih, aí peguei ela na mentira! Olhando nesta foto não parece que ele foi acertado Realmente parece que ele foi estrangulado Né, do jeito que tá Porque ele tá de chapéu Eu tinha observado isso quando eu vi a foto, né Só que também pode ser que alguém bateu na cabeça dele e colocou o chapéu depois Olha ali, ó Aí eles não tinham me mostrado essa foto Mas como a guria só viu a foto, ela pensou que ele foi estrangulado Aí que tá mentira Foi adicionado outra foto do crime aqui pro... Pro registro, né Que a gente não tinha ainda Mas eu vi isso acontecendo O acusado Ele grudou no pescoço da vítima Eu acho que você pegou... Eu acho que eu peguei ela na mentira mais uma vez Justice Eu admiro o seu entusiasmo Mas talvez você deva pensar um pouco... É... Mais uma vez sobre isso O que você quer dizer? Eu encontrei uma contradição Tem uma coisa no testemunho dela Que me incomoda Muito bem Vamos continuar É... Tem uma palavra certa pra isso daí Cross-examination É... Tipo... Ah, tá interrogando ela Mas tem uma outra palavra pra isso daí Em advogatês Quem conhecer pode mandar aí pra gente Tem uma outra coisa que tá muito estranha aí no testemunho dela Então vai continuar o testemunho, né Mas agora com essa alteração que foi feita Olha aí Depois do inimigo... É... Do... Do acusado Tentar estrangular a vítima Ele bateu nele com uma garrafa Beleza O que é que tá esquisito aqui? Será que isso aqui que os clientes me pediram para jogar carta A gente tem... Aqui uma foto que eles estavam conversando só, né Será que seria isso? Objeto Não Quando a gente acerta, toca a música E eu tenho aí a barrinha de vida, né Se eu erro, eu vou perdendo as barrinhas de vida E... Se eu perco tudo lá daí Eu perco o game over Ter que começar tudo de novo Nada a ver então Apresentei uma prova errada Bem Beleza O que será que é que tá errado aqui? A última mão acabou É... Eu acho que... Vamos ver aqui Vamos apertar ela primeiro Pra ver o que ela vai falar Alguma coisa terrível Ih, ela se assusta toda vez que eu falo com ela Daí vamos pedir mais explicações aí, né Eu tava com muito medo Não era isso aqui Vamos ver Ah tá Isso aqui a gente já tinha conversado Beleza Ela explicando do amuleto dele Ela falou que a vítima jogou o tempo inteiro com a mão... É... Com a mão e o amuleto que estava em seu pescoço Mas... A gente tem uma foto aqui dele antes O amuleto tava aqui E aqui tá Não tá mais Então será que eu posso apresentar essa foto aqui? É isso aí Tem uma parte curiosa no seu testemunho Mas o que que isso significa? A vítima jogou com um amuleto em seu pescoço É... Segurando um amuleto em seu pescoço Nesta fotografia Você vê o amuleto no pescoço da vítima? Muito bem, Justice Eu estou impressionado Sabia que você ia conseguir dar conta disso Mas o que isso significa? Então o amuleto desapareceu Amuletos não desaparecem Por dificuldade A senhora A senhora A senhora Ou... Não tira O... É ממ�bo A senhora Descad scab E aqui Não tira O direito É Não MS Isso aí, já deu mais uma reviravolta no caso Olha aí o Fenix Wright Sim Olha só, ele tá com o amuleto do cara no pescoço Um amuleto com uma fotografia dentro A fotografia da minha filha Como é que é? Você tem uma filha? Confirmaram isso antes, realmente a foto da filha dele Mas o Apollo Justice não acreditou E assim vai seguindo o jogo Vai reviravolta aqui, reviravolta ali E a gente vai montando a história aos poucos É muito legal Eu ia só mostrar um totalzinho do jogo aqui Acabei me empolgando no caso E fui seguindo em frente Cara, é muito legal os jogos dessa série Uma pena mesmo que não tenha em português Mas, né, pra quem entende um pouco de inglês E gosta, né, desse estilo Texte Adventure É uma ótima oportunidade agora de revisitar a série Ace Attorney Como eu falei, essa é a segunda trilogia Já tinha uma antes Que é da história do Fenix Wright mesmo Daí, nessa aqui começa a do Apollo Justice Beleza? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo E deixem um comentário para nós Eu vou ficando por aqui E nos vemos no próximo vídeo Falou!